E tem atacante chegando no Esporte Clube do Recife, tem atacante botando o náutico na justiça, tem artilheiro da série Dedidado Desempregado e tem os resultados de ontem pelo futebol brasileiro. Senta, pega a pipoquinha, mas rapaz, pipoca de manhã, rapaz, que bicho chato da gota serena. Faz o seguinte, pega aquele velho pão com queijo e um cafezinho, que eu volto já. Alô, meus amigos ligados aqui no canal W, a Repórter 100, bom dia, bom dia, minha gente, vamos trabalhar, meu povo. É, rapaz, lembrei agora daquele anacleto lá da Paraíba, né, que ele dizia assim, bora acordar, bora acordar, rapaz. Já viu o homem acordar de 10 horas da manhã, rapaz. Eita, meu povo, aqui é o canal W, a Repórter 100, um canal que fala do futebol de Pernambuco, do Nordeste e do Brasil, às vezes do futebol internacional. Aqui tem vídeo todo santo dia com muita informação e opinião, sem ficar em cima do muro. Tá tudo legal com você? Se tiver, tá tudo legal pra mim também. Bem, olha, vamos falar de muitos assuntos e, lógico, atualizar o torcedor pernambucano dos resultados de ontem da série A, B e C do futebol brasileiro. Eita, que ontem teve papo reto, teve o debate, estivemos ao lado de André Luiz Cabral, de Marcelo Lopes, diretamente de Florianópolis, e tivemos o Dry Tomadeira, do canal Domadeira, falamos sobre tudo do esporte, a armazela do esporte, a expectativa de Náutico e Sampaio Corrêa, teve até palpitão de resultado de jogo, viu? Assiste lá. Bom, vamos atualizar vocês agora dos resultados de ontem? Eita, rapaz! Vamos lá, gente! Ontem, tivemos pela série A, na tela, Criciúma 1, Fortaleza 1. Tivemos Cruzeiro 2, Juventude 0. Tivemos São Paulo 2, Botafogo 2. Tivemos Vitória 1, Flamengo 2. Tivemos Atlético Goianiense 1, Bahia 1. Fluminense 1, Palmeiras 0. Virgem Nossa Senhora do Céu, rapaz! Eu vou ter que ver os melhores momentos. E teremos hoje, Corinthians e Grêmio, às 8 da noite. G6 da série A. Botafogo, Flamengo, Palmeiras, Fortaleza, Cruzeiro e São Paulo. Botafogo aí na liderança, com um jogo a mais, né? Tá com 19, Flamengo com um jogo a menos, Fortaleza 1 a menos e Cruzeiro 1 a menos. Olha a zona da sofrência, a zona do Brega, o Z4. Tem o Corinthians 15º, Cuiabá 16º e aí, olha só, o Vitória voltando para a zona de rebaixamento com 15 pontos. O Grêmio com 3 jogos a menos, com 14. O Fluminense com um jogo a menos, com 14. E o Atlético Goianiense é o Lanterna com 12 pontos conquistados. Eita que teve série B ontem, minha gente. Brusque 1, Paissandu 0 e Amazonas 1, Guarani 1. Teremos hoje Ceará e Botafogo de Ribeirão Preto. E teremos Goiás e CRB. Os 8 primeiros da série B. Santos, Vila, América e Novo Horizontino G4. Mirassol, Operário, Esporte e Goiás. O Esporte é o sétimo no Campeonato Brasileiro da série B. A zona da sofrência. 15º, Coritiba. 16º, Chapecoense. E aí, o Z4 com Botafogo, Brusque, Ituano e o Guarani que não ganha de ninguém, rapaz. Ontem teve futebol na série C do futebol brasileiro, viu? Olha, série C e teve um 0x0. Aparecidense e Ipiranga. O G8 da série C. Botafogo, Líder 31, Atlético 29, Volta Redonda 29, São Bernardo 28. Mais Ferroviária, Londrina, Ipiranga e Tombense. O G8, se terminasse hoje, estariam classificados. Teremos a parte de baixo pra mostrar pra vocês, ó. CSA, Confiança e o Z4 com Sampaio, Ferroviário, Caxias e São José. Bora chamar a vietinha porque vem aí um verdadeiro pelotão de notícias da tua tela. Isso, deixa o like, o joinha. Isso, minha gente. Se inscreva no canal, é meu convidado. E aperte o sininho pra receber as notificações dos nossos conteúdos. Aqui na tela tem um QR Code, que é um Pix colaborativo, que você ajuda o canal, ajuda o repórter. Você tem a oportunidade de incentivar o nosso trabalho. Qualquer valor será muito bem-vindo. Olha só, quem não tem intimidade com o QR Code, aqui em cima tem o endereço do Pix, WEL Araújo, arroba, hotmail.com, que fica fixo aqui na descrição de todos os nossos vídeos. Também na descrição tem o link da Bete Rápida, que você faz o seu cadastro e faz a tua aposta. Bora, na tela. O Iverson Fernandes publicou. O Ellington Silva é o novo reforço do esporte, é atacante. Já chegou no Recife e vai ser anunciado nos próximos dias. Restam detalhes para o acerto, publicou o Iverson Fernandes, que é da CBN lá de Alagoas. Olha gente, o Coritiba demitiu ontem, olha só. Em comum acordo entre Trecorp e Paulo Autuori, o profissional deixa a diretoria técnica do futebol do Coxa Branca. O clube reconhece o trabalho desenvolvido por Autuori e deseja pleno sucesso na sequência de sua trajetória. E aí vem o quê? Blá, blá, blá. Isso aí. João Vítor Amorim publicou o seguinte ontem. Paulo Sérgio ainda tenta jogar no sábado. A comissão técnica tem o otimismo que isso aconteça. A lesão do atacante foi simples. Grau 1. O jogador vem fazendo tratamento intensivo para entrar em campo contra o Sampaio Correia. Eu queria comentar sobre essa questão de grau 1. Grau 1 é a dor. Dôzinha. Mas eu pergunto a vocês. É, tem o Mezenga voltando no outro jogo. É, eu arriscaria também. Eu estava pensando aqui, rapaz, vai botar o cara, vai tirar o cara do campeonato. O cara se sentir uma lesão, vai estar fora do campeonato. Reta final aí do campeonato brasileiro da Série C. Olha só, o Planeta Futebol publicou o seguinte. Diretoria do Santos divulgou que pagou nesse primeiro semestre 90 milhões de dívidas de gestões anteriores. Um terço do valor foi somente para evitar punições da FIFA. É dinheiro demais, né, gente? Eita, danou-se tudo. Tiago Ribeiro, rapaz, que foi assessor de imprensa do esporte, ele publicou o seguinte. Alguém já debateu o quão confortável é jogar no esporte? Já tem alguns anos que reparo isso. É muito prestígio. Soberba, inferno, aliás, soberba, interno para pouquíssima performance. Meu amigo, o Esporte Clube do Recife. Você mantém jogador que não vai jogar no esporte. É o fim da picada, minha gente. Esse Pedro Vilhena é uma piada. Esse Pablo Diego nem jogador é, cantor de brega. Ortiz, outra desgraça. E outras desgraças que tem aí no esporte, mas vão continuar entrando, porque não tem um macho na ilha do retiro. Um macho que deu um murro na mesa e dispense o cara para ninguém escalar mais. É isso aí que eu tinha para dizer. Ricardo Saleitão, que já foi peça importante no Conselho do Esporte. Começaram fazendo o engodo. Trouxeram Ricardo Drubisky, que é mais um coordenador técnico para ser o executivo de futebol. Função completamente diversa. A única profissionalização consistente foi do jargão. Muitos jobs, players, builders, mas zero performance. Tem razão, viu, Ricardo Saleitão. Central de Transferências publicou uma notícia curiosa. Olha só. Artilheiro da Série D do Brasileiro pelo Fluminense do Piauí. O atacante Wesley Smith está livre no mercado da bola. Jogador marcou oito gols em dez partidas. Erra, artilheiro da Série D. Contrata para tu ver o que acontece. Vai para uma série mais de qualidade e não pega na bola. A maioria acontece assim. Olha só, rapaz, que surpresa. Leandro Bárcia é mais um jogador a acionar o Náutico na justiça. Jogador alega que Náutico ainda não liberou sua rescisão contratual. Valor da ação que pede quitação de salários. Imagem e da rescisão. 678.436,09 reais. É bom lembrar que isso é o que o jogador pede. Pedi, eu peço um milhão. Agora o que tem direito, claro, é outra conta. Na tela. Sérgio China é apresentado como novo técnico do QFC para a segunda divisão do Rio Grande do Norte. Experiente treinador de 58 anos, também vai comandar a SAF no Campeonato Potiguar Sub-20 a partir de domingo. Ele já comandou a BC e a América de Natal. Bom, aguarda aí que hoje ainda tem mais dois vídeos para você curtir aqui no canal WA Repórter 100. Abraçar meu amigo Homero Lacerda, ex-presidente do esporte. Hoje eu estarei comparecendo à Ilha do Retiro para comprar o seu livro, que deve ter muitas histórias. A partir das 18 horas lá na sede do esporte. Eu toco a bola para você e você devolve a bola para mim deixando o seu comentário aqui no canal. Um bom dia abençoado para todos vocês. E lembrem-se, se puder ajudar no Pix, ajude. Se puder deixar o joinha, o like, ajude também. Saúde acima de tudo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.